E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, estou de volta para vocês aqui, dessa vez para trazer mais uma atualização do PES Extreme Ultra Edition. Seja bem-vindo ao PES Extreme Ultra Edition, desenvolvido pelos canais Senhor Célio, Zeteus, Mods, Eudesplay, Black Mobile, Arthur Silva, King Mods, Teusplay, Carlitos, Foot e Frost, divirta-se com o PE, que é o PES Extreme, beleza? Antes de iniciar a nossa sessão de PES, vou ler um versículo da Bíblia que se encontra em Gala 6, 7, que diz bem assim, ó, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Então é isso aí pessoal, ó, faz coisa boa porque você vai fazer coisa má, meu amigo. Já é, Elvis, vambora para o vídeo. Essa versão aqui pessoal, eu não sei que versão que é que eles não deixaram no mural, mas é uma última versão que saiu aí em relação às anteriores, beleza? Já trouxe várias versões aqui do PES Extreme e essa aqui é só mais uma. A gente vai conferir, esse mod aqui que eu tô trazendo aqui no canal é um mod com dinheiro infinito, mas também tem sem o dinheiro infinito e também com multiplacar, se vocês quiserem ativar, beleza? O meu aqui tá com os multiplacar, pra quem não sabe como é que ativa essas paradas aí, tô deixando aqui o vídeo na descrição como é que você vai ativar o multiplacar aí. Ah, meu salão não pega, gente, vocês têm que ver o vídeo certinho, tá legal? É, tutorial, saber entender também, que na descrição eu vou deixar tudo aqui pra vocês, beleza? Vamos lá logo conferir aqui os elencos, né? Temos aqui o jogo é totalmente europeu. Bom, vamos começar logo pela Premier League, temos o time do Arsenal, vocês podem conferir o Alba Meyang, Gabriel Martinello, todo mundo ali. O Ashton Villa, eu sempre mostro assim, rapazada, bem rapidão os principais pra vocês conferir, porque senão o vídeo fica muito gigantesco, né? Então você pode conferir o Everton, Manchester City, Chelsea, Arsenal, todo mundo aí, ó. Beleza? Estamos aqui o time do Lee Snyder, ok? Temos o time do Lee Snyder, City, Liverpool também. Bom, galera, essa questão de multiplacar, muita gente fala que dá problema, que dá erro. Gente, eu vou estar deixando aqui na descrição aqui, mano, algum vídeo, alguma coisa relacionada a isso aí pra explicar vocês da maneira certinha. Pra você saber qual é a resolução do seu celular e qual é a APK multiplacar, você tem que baixar pra poder funcionar sem erro no seu telefone. Muita gente fica reclamando, ah, Lip, não sei o quê. Ah, Lip, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? A merda toda tá no canal aí. Só que vocês ficam com preguiça de ler, só quer chegar aqui no vídeo, abrir, baixar o jogo e pronto. Aí depois vem fazer pergunta idiota pra mim aqui. Eu não vou ficar respondendo pergunta idiota, sendo que a descrição aqui tá toda com tutorial, tudo com ensinando a fazer isso, ensinando a fazer aquilo. E você ficou parecendo um bando de tolo aí, fazendo pergunta idiota. Então, muitas das vezes eu não respondo os comentários porque tá tudo aí no canal. É só pesquisar, gente. Eu deixei tutorial de como instalar, de como baixar, de como tirar dinheiro e frio, de como colocar, de como mudar botão, colocar bola, essas paradas tudo, mano. Aí vem gente ainda fazer umas perguntas tolantes de procurar. Então, leia a descrição sempre pra poder não ficar passando vergonha aí ou ficar no vácuo aí, porque eu não vou responder pergunta besta aí, beleza? Continuando aqui então no Ken Spark Range. É, o Lip ficou pistola aqui agora. Tem que ficar pistola mesmo. Tem que abrir o olho da galera aí, porque essa galera é doida demais. Rotterdam United. Temos aqui também o Schelf United. Nós estamos já na Skybet Championship, que é a segunda divisão inglesa. Temos o time do Watford, né? Vocês podem ver aí. Beleza. Tem o João Pedro ali, ex-fluminense. Schwen City. Também tá aqui o time da Garça, né? Acho que é uma Garça. O Stoke City também, beleza? Bom, vamos agora ver o campeonato francês. Começando logo pelo PSG. O time do Neymar, do Di Maria, Herrera, Draxler, Moise Kahn. Todo mundo aí. Temos também o time do Montepelier. Vocês podem conferir. Temos também o time do Nimes. Temos aqui o time do Nantes. O time também do Lyon, né? Que o Lyon que tem uma parceria com o time do Cartolouco, se eu não me engano, né? Que é a resente, o time dele. Acho que ele é parceiro. Um trem assim. O Nisse também tá aqui. O Mônaco, todo mundo sabe que é parceiro também do Cruzeiro, né? É um parceiro assim meio vagabundo, né? Porque poderia ajudar o Cruzeiro aí. O Cruzeiro tá numa situação muito complicada, né? Nem pra emprestar uns jogador lá, tá ligado? Mas é isso aí. Stantz Hens. Acho que assim que pronuncia o nome. Montepelier. Strasburg. Strasburg. Sainten. Eu não sei nem falar o nome desse time até hoje, véi. Mas é isso aí. Beleza. Próximo campeonato é a Bundesliga. O campeonato alemão Eitracht Frankfurt, acho que é Frankfurt, Borussia Dortmund, time do Hollande, Hollande, Hollande. Tá aqui o Bayern de Munique, o poderoso time da Alemanha. O Mainz 05 também está aqui. O Hoffenheim. Beleza. O Eta Berlin também está aqui. Temos o Freiburg. O Schalke, o Bayern Leverkusen 04, o Bayern 04 Leverkusen. O Wäderprämie também está aqui. O Wolfsburg. Beleza. Union Berlin. E também temos o time do Stuttgart, da Alemanha. Beleza. Próximo campeonato é o Italiano. O time da Juventus de Cristiano Ronaldo, de Bala, Morrata, Turranse, Bernadette e todo mundo aí. A Internacional com esse emblema novo muito bonito que eu gostei pra caramba. Muita gente não gosta quando muda logo dos times. A Juventus foi desse jeito, a Atlético Paranaense foi desse jeito, a Inter de Milão também. A Lazio aqui, beleza. A Nápoles. O Parma Cálcio, né. Beleza. Ok. O time da Roma. Olha o time da Roma aí de seco. Tá aí até hoje. É o Xaraio que tá aí, né. Não sei se ele tá com aquele cabelão ainda. O Milan. Tá aí o Ibrahimovic que renovou o contrato com o Milan, né. Vovô Ibra. Tem que chamar de Vovô Ibra agora. Fiorentina. O Atalanta, grande time também, né. Que sempre surpreendeu na Champions League e na UEFA Europa League. A Udinese também está aqui. Temos aí o Spezia Cálcio. Temos também o San Suolo. Beleza, já mostrei pra vocês o Torino. E por aí vai o Campeonato Italiano, certo. Temos também a La Liga Santander. O Barcelona venceu aí agora por 2x1 o time do Vida Real, né. E o Atlético perdeu pro Bilbao. Isso é bom demais pro Barcelona. Tão deixando a gente sonhar, hein. Vamos lá. Atlético de Bilbao. Agora o Cruzeiro tem... Agora o Cruzeiro. O Barcelona tem que ganhar do Atlético de Madrid. E torcer pro Real Madrid tropeçar lá no Granada, se eu não me engano. O Esca, beleza. Temos o time do Sevilla também. Tá aqui. O time do Real Valladolid. E pra quem não tá acompanhando essa série do Modo Carreira, comece a acompanhar lá. Porque o Guardiola tá jogando bom. O Orelhona tá jogando bom. Quem mais? O Rubio. O Tony Vidia. O Mesa. Todo mundo tá jogando bom naquele Modo Carreira nosso. Tá topzera da galáxia, mano. Já mostrei o time do Real Madrid? Mostrei, eu acho, né. Tá, então. O campeonato alemão. É espanhol pra vocês. Tá aqui o campeonato espanhol pra vocês, beleza. Próxima liga é a Super League. Que é o campeonato turco, né. Temos aqui... Eu não vou nem profissar o nome desses times, não. Porque eu não sei profissar o nome deles, né. A não ser o Istambul. Basaksevi. Eu acho que é Cibazaksevi. Esse é a mano. Galatasaray tá aqui pra vocês. His Sport. Não. His Esport. Sei lá, gente. Sivasport também tá aqui. Misericrendo. Transbosport. Gente, para, para, para. Para, para, para tudo. Tá aí outro time aqui. Traoré. A Dama Traoré. Não é outro Traoré. Mas tá um A ponto Traoré ali, né. Fenerbahçe. Da Turquia. Muito bom. E vários outros clubes aí, né. Temos que mostrar também o Besiktas, né. Um clube que tem brasileiros. Como o Anderson Thaliska tá aqui ainda, mano. O Wilmas. O Thaliska não tá aqui mais não. Será que o Thaliska já foi embora do Besiktas? Ele era de lá? Não sei, né. Não sei quanto tempo ele ficou lá também. Resto da Europa. Temos aqui times Amisturada. Que é o Mistureba de Portugal. Times da Holanda. Vocês podem ver. Molde. Que é isso aqui, Molde? Time novo, né. PSV da Holanda. O Braga de Portugal. Aqui do lado temos o Celtic da Escócia. O Rangers. Acho que é da Bélgica. Gente, eu esqueço direto. O Porto. O Fynald. Que é da Holanda. Lucas Prado. Lucas Prado. Aquela gentil que jogou no São Paulo. Jogou no Galo. Ele tá no Fynald, mano. Cacetes. Eu não sabia não, mano. O Lergia. Não sei se é isso que pronuncia Lergia. O Benfica. Que tem brasileiros como o Rafael. Não tem nem como saber se esse aqui tem brasileiro, né. A Otamendi é argentino. Vertog em alemão. Alemão não. Belga. Chiquinho, Tavares, Gilberto. Gabriel. Gabriel deve ser o... Eu não sei, gente. Pedrinho, Lucas Veríssimo. Não dá nem pra saber quem é brasileiro. Que o Everton é brasileiro. O Pedrinho também é brasileiro. Beleza. Bom. Brasileirão Série A. Vamos lá. América Mineiro pra vocês aí, ok. Temos o Atlético Paranaense. Aqui temos o Atlético Goianiense. Temos três Atléticos hoje no Brasil na Série A, né. Atlético Mineiro. O Bahia. O Bahia de Manique. Tá aqui também. O time do Ceará. O time que tem o Felipe Viseu. Temos o time da Chapecoense. Beleza. Temos aqui também o Corinthians. O Cuiabá. Beleza. O Flamengo. Tá aí o Flamengo aí, ó. Que foi campeão recentemente aí do... De alguns torneios aí. Fluminense. Que tá quase, quase se remontando pra Libertadores. Fortaleza. Temos o time do Grêmio. Que aí o... O Renato Gaúcho já saiu de lá, já, né. Internacional. Juventude aqui agora. O Palmeiras. Beleza. Temos aqui o time do RB Bragantino. Temos o time do São Paulo. Temos também o time do Santos. E agora, pra finalizar, temos o time do Esporte Recife. Agora vamos pra Série B. A Série B vai ter poucos clubes, né. No caso tinha que ter 20. Aqui só temos 18. Temos o Havaí. Temos o Botafogo. Mais um Botafogo novo aqui com o Otalogo. Misérico. A cada tempo que passa, tá aparecendo um Botafogo diferente. Parada tudo aí. Brusque. Confiança aqui agora. Temos o time do Coritiba. Temos também o time do CRB. CRB de Alagoas. Cruzeirão. Nosso Cruzeirão é uma blusa bonita, mano. Mano, mano. O Clube Brasileiro tem blusa bonita aqui pra caramba. Quase todo ano é o Cruzeiro, mano. Eu sempre acho as blusas do Cruzeiro bonita. CSA. GE Brasil, né. Brasil de pelotas, é isso. Goiás aqui agora. Londrina. Temos o Operário. Beleza. Schumacher, é o nome do jogador. É isso mesmo. Schumacher, piloto Schumacher. Ponte Preta. Remo. Aqui é o Sampaio Correia. O Vasco da Gama. O Vasco da Gama aí, beleza. O Villanova. E também temos o time do Vitória. E aqui a gente encerra os Brasileirões Série A e Série B. Resto da Europa tem esses outros clubes aqui, como Olympiacos, como Locomotivo Moscou, Young Boys, Paok, Slava Praia. Mano, é muito time. O RB Salzburg é outro time da Áustria. E por aí vai. Do lado vamos ter Mundial de Clubes Playoffs, que é o Auali, o Mazembe. Eu não sei porquê. Talvez esses times aqui são times históricos no Mundial de Clubes, creio eu, beleza. Mundial de Clubes Playoffs 2. O Auali. Ok. O Auali. Gente, Dudu é desse time, hein. Tim Wellington. Tigres do México. Genyak, Lopes, todo mundo aí. O Hyundai. 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 Tá aí, velho. Muito bacana, né. Top 0 da Galáxias. E é isso aí. Pass Legends. Temos aqui jogadores especiais do PE. Vocês estão vendo aí o Teus. Cadê eu, mano? Os caras não fazem eu aqui, mano. Na moral, mano. Não, velho. Na moral, os caras fazem os caras tudo aqui. É, são os editores, né, galera? Eu não sou editor, então. Mas, pô, tem que dar crédito pra mim, então, essa bagaça aí, mano. O pai do FTS aqui no Brasil e não coloca eu, pai. Colocou o FTS World, mano. O FTS World não mexe nem mais com o FTS mais. Ele desistiu de tudo. Pô, mas cadê eu aqui, velho? Fiquei pistola aqui agora com os caras. Vou matar todo mundo aí que fez esse patch, tá ligado? Vocês estão com os seus dias contados. Beleza, pessoal. Vamos aqui conferir os campeonatos que vão ter dentro desse jogo. Vamos ter a liga e a copa respectiva. Aqui é liga, aqui é liga. Aqui é liga e aqui é liga. Ó, pera aí. Aqui é liga. Aqui é liga. E aqui é a copa de ambas as duas ligas. Aqui temos a liga e aqui temos a copa. Então, a liga e a copa. Liga e a copa de cada um deles. E aí, chega aqui embaixo. Vamos ter a copa do Brasil, né? Referente ao Brasil na Série A e Série B. E vamos ter... Não, vamos ter a copa do Brasil referente à Série A e Série B. E também a copa da liga do Brasil referente à Série A e Série B, creio eu. E vamos ter também, é claro, a UEFA Champions League e a UEFA Europa League. Muito top, né? Vamos jogar aqui um quick off. Rapidão. Vou selecionar aqui dois clubes aqui do Brasil na Série A e Série B. Vamos pegar o Cruzeirão versus o Vasco. Versus o Vasco. Mano, essa bruxa do Cruzeiro ficou muito bacana pra cacete, mano. Muito massa. Aí, estamos jogando no Yokohama Estádio, a casa do Cruzeiro, que aqui no jogo basicamente é o Mineirão. E a galera vai reclamar. Cadê a setinha? Cadê o analógico? Cadê o analógico? Porque essa galera reclama de tudo, né? Então, quem quiser já começa a reclamar de controle. Aí, mano, pesquisa aí como é que muda o controle no FTS. E pai faz isso aí, né, mano? Porque, na moral, viu, mano? Esses caras não sabem procurar nada. Aí, ó. Dá até pra jogar, mano. A boca dela fica até mais limpa, mas é claro que a galera não vai conseguir ver, né? Igual o Lipão tá vendo aqui, né? Que eu tenho olho de vagalume, olho de coruja, olho de águia. Vambora. Dá pra jogar, galera. Pra quem já é acostumado com o jogo e já tá sabendo como é que joga. Rapaz, vamos marcar o gol. Vamos marcar o gol. Peste. Meu irmão, o casa faz um gol aqui, hein? Se eu pegar essa bola de primeira aqui é gol. Não acerta, pai. Se eu pegar essa bola aqui de primeira é gol. Se eu pegar ela de primeira é gol. Falei o quê? Falei o quê? Mano, mano, o que que eu... Mano, é da moral, velho. O Lip joga demais. Golaço aí, ó. Bora. Golaço. Falei o quê? Eita desgrama. Vai pegar de primeira, Henrique. Pega de primeira, Henrique. Bateu o golaço. Ah, mano. Tá doido. Já chega, galera. Se deu pra vocês verem como é que o jogo tá muito bacana do Pass Extreme, eu não sei que versão é essa, mas é a versão mais atual que tem, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e deixa aquele like. Fui. Tchau, tchau.